E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais um ABEI, vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje é uma dica top pra quem tá iniciando, até mesmo quem é mediano no jogo, quem tá full não serve, por que não serve? Porque aqui nós vamos em busca do nível máximo, entendeu? Essa paradinha aqui ó, a gente tem que tentar desbloquear o mais rápido possível os itens todinho que tem aqui ó, aqui o nível aqui tá tudo desbloqueado, mas você tá começando agora, segue essa estratégia, segue essa dica que você quer mediano também, tá? Que é a desbloquear as praças pra vocês estarem evoluindo, beleza? Vamos entrar aqui, tá? Não vou nem pedir o like de vocês que eu sei que vocês já vão arrebentar no like aí que vocês são mitos, tá? O que a gente vai ficar fazendo aqui cara? A gente vai ficar fazendo limpeza na floresta nível 1 e limpeza na pedreira nível 2, essa é a grande dica que eu dou pra vocês, tá? Então eu vou limpar aqui, vou mostrar o que eu faço aqui pra poder limpar essa pedreira, essa floresta nível 1 aqui, beleza? E depois eu vou direto pra floresta, pra pedreira nível 2, essas duas aqui, no decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês as duas que eu utilizo, tá? Vocês ficarem cientes aí, essa porcaria aqui, dessa demora aqui ó, o que que acontece aqui galera? Ó, eu já deixo no automático, beleza? Já deixo no automático, a gente vai coletando tudo tem direito aí e vai subindo o XP, tá? E eu tô com essas duas, três armas aqui, você pode trazer mais armas, o ideal é trazer mais armas e armas mais fracas, tá? Repara aí ó, nós estamos no nível 95, cada pedra você pega aí, é nível, ó, você mata o zumbi ganho 50 de XP e cada pedra tronco é 10 de XP E você vai pegando aí, eu vou matando, deixando o automático aqui, ele vai matando tudo aí, repara no fundo não, tá? Porque eu tô em viagem, não tô em casa, beleza? Vamos deixar nossa picareta aqui no esquema aqui, a gente tem que fazer a picareta aqui pra gente poder fazer o remachadinho Pra poder quebrar as árvores, a gente vai limpar tudo que tem direito aqui, tá? Vamos limpar tudo que tem direito aqui, beleza? Beleza? Ó, aquele zumbi errante ali, nós fizemos 100 de XP, isso é muito bom, tá? Muito bom mesmo, beleza? Ó, tá vendo o zumbi todinho aí, ó, duas, a gente já mata eles aqui, sem eles baterem na gente Isso é muito fácil, se vocês tiverem essas armas aqui é show Se não tiver, pode ir naquela arma mesmo, fraquinha lá e vamos que vamos, tá? Vamos fazer aqui a paradinha aqui e vamos fazer a machadinha aqui, show de bola E nisso ele já vai, já vai fazendo a parada toda aqui, você vai no automático aqui, você pode... Na pedreira, galera, na pedreira e na floresta nível 1, vocês não precisam nem olhar pro telefone, tá? Só se vocês derem muito azar mesmo de vir um boot aqui armado, que é raríssimo, raríssimo mesmo Beleza? Ó, ele deu uma paradinha aqui, ó É que a minha internet travou, a minha internet travou, pensei que tinha... Beleza? Ó, ele vai limpando pro meu direito ali e você vai jogando fora essas paradas aqui Ó, vou jogar essa água aqui fora aqui Porque você tem que ter espaço aqui no seu inventário pra ele poder fazer a limpeza geral, tá? Não vou pegar nada do zumbi, tá? Eu deixo tudo aí de lado aí, beleza? Os caixotes, às vezes eu pego e dou uma abertura nos caixotes Isso quando eu estou olhando pro telefone Às vezes eu deixo o telefone na mesa aqui assim Fico vendo televisão e ele fica farmeando ali, entendeu? Vai subindo o nível ali rapidinho, ó Vai vendo aí, ó, mais 50 de XP, ó, nível 50 é 95 É porque quanto mais nível alto você estiver, mais complicado fica de você evoluir Mas você que está começando o jogo, seguir essa estratégia aqui é top Vocês podem estar com roupa furreca, podem estar até pelados que vocês conseguem fazer isso aqui, tá? Beleza? Ó, não estou mexendo em nada, está tudo no automático aqui Ele está farmando, brincando aqui de boa, tá? Está fazendo as paradinhas todinhas aí, ó, o que eu vou fazer aqui? Vamos fazer a machadinha aqui, mais duas, mais três Beleza, deixa a machadinha aqui, ó, a conta de machadinha nós temos aqui, ó Beleza? Ó, vamos com essa frutinha aqui, ó, enquanto ele está farmando ali Para a gente ficar full, tá? Full Eu quero o bolso, cara, o bolso vai ajudar demais, tá? Principalmente nessas farmadas aí que você deixa a arma ali de boa Ou deixa as outras paradas ali Será que está funcionando a parada do machado? Eu não vou mexer nisso agora não, porque isso daqui não é o objetivo do vídeo, tá? XP aí, ó, cada árvore você pega 50 de XP ou 40, pá? Tem um zumbizinho ali, ele vai matar o zumbi, beleza? Show, mais 50 de XP Essa é a estratégia que eu utilizo, tá? Eu deixo direto, entendeu? Direto eu deixo fazendo isso, porque aí você chega no nível máximo rapidamente, tá? Rapidamente mesmo, beleza? Essa é uma estratégia muito top Vou deixar o vídeo rolando aí Para vocês terem uma ideia de como realmente funciona, tá? Mostrar para vocês na prática mesmo Para depois não ter dúvida E a galera, ah, tubarão Mas você cortou o vídeo, pá? Não vou cortar, vou deixar assim Para vocês terem uma ideia aí, beleza? Ó, vamos lá, está pegando as paradas todinhas Cada parada que vocês pegam no chão é 10 de XP Cada árvore, 2, 3, 4 Então você ganha 40 de XP nas árvores, tá? E nos pedregulhos lá você consegue 50 de XP Isso é muito bom Mas os zumbis que você mata, tá? Isso você sobe de boa aqui Sem gastar praticamente quase nada E você vai desrebloqueando as paradas Para vocês irem evoluindo na base de vocês, tá? Veio o lobo aí, duas porradas no lobo, beleza? Dá para pegar uma carnezinha ali, ó Vamos ver o que tem aqui nesse baú aqui Vamos ver o que tem nesse baú aqui Vamos abrir esse baú aqui Vamos abrir aquele baú ali Se tiver uma coisa importante A gente te pega, não custa nada, tá? Não custa nada a gente pegar aqui que tá, ó Vamos pegar aqui de boa, tá? Vamos pegar esse outro baú aqui, ó Vamos pegar esse outro baú aqui de boa Que a gente vai e já trava no automático de novo São dois baú que vem na floresta nível... Opa, opa E conseguimos uma colinha Uma colinha, uma colinha, né? Vamos comer essa parada aqui Joga essa parada... Não, joga essa parada para lá Vamos jogar essa parada para lá Vamos jogar essa madeira para lá Beleza, madeira para lá Vamos pegar a cola e vamos pegar o fio Beleza, joga essa lata para lá que nós comemos E deixa aqui no automático aqui Deixa ele continuando Farmando a parada toda aí, beleza? Quando ele parar de farmar aí, você pega e invade para... Para outro mapa, né? Ó, olha isso, ó Que top Deixa eu ver aqui nosso inventário aqui Que dá para a gente jogar fora aqui, ó Vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos jogar fora essa semente aqui, beleza? Show de bola Vamos usar essa frutinha aqui, ó Vamos usar essa frutinha aqui Pelo menos vai abrindo espaço aí Beleza, tem armadeira ali Tem um machadinho De repente não tem nem mais árvore para a gente quebrar aqui, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que... Essa é a ideia de subir o XP rapidamente Principalmente que vocês estão começando, tá? E eu estou em busca do nível máximo Eu quero o nível máximo nessa conta aqui, cara Entendeu? Se eu não estivesse jogando na outra conta Eu já estaria no nível máximo Mas como eu fico dividindo... Opa, pegou uma madeirinha ali, ó Eu fico dividindo o tempo nas duas contas E complica, ó Tá vendo aí, ó Completei aqui Limpei a floresta Vou sair aqui E vamos lá Vamos ver o que tem de bom aqui na outra, tá? Vou deixar no mesmo esquema No automático aí Para poder ficar topzera Topzera mesmo Pera aí Vamos lá Pera aí Os cachorros começaram a latir Não repara no fundo o cachorro latindo Porque... Vou até aumentar um pouquinho com o som aqui Cadê? Deixa eu aumentar aqui o som aqui Opa, foi muito Foi muito Show Deixa assim Sem ficar mais alto que minha voz Vamos deixar assim mesmo, beleza? Vamos lá que... Ó Aí a gente vem pra cá, ó Tá vendo? Essas duas aqui São as duas que você vai utilizar Pra poder fazer a sua brincadeira aqui, ó São 10 minutos e 40 segundos Com 13 de energia, tá? Facilmente você consegue fazer isso aqui de boa Beleza? Então vamos lá Vamos lá Entra aqui Cara, é que demora demais Demora uma eternidade Pra você conseguir alguma coisa aqui, cara Demora uma eternidade Pra você conseguir alguma coisa aqui E vamos lá Vamos começar O começo aqui Eu vou deixar limpando a floresta aqui E vocês vão assistindo o vídeo aí Essa é a estratégia que eu utilizo Pra subir XP, tá? Quando o meu foco é subir XP Eu fico só nessas duas Desses dois mapas aí Floresta nível 1 E pedreira nível 1 Aquelas duas ali Perto, mais próxima do bunker Entendeu? Porque elas ficam pertinho Gasta 13 de energia E é facinho de farmar, ó Beleza? Tá tudo no automático aqui, ó Beleza? Vai quebrar aqui as pedras, né? E a gente vai Vai deixando de boa aqui O que eu vou fazer aqui, ó Galera? Vou quebrar Vou jogar esse machadinho aqui fora Aqui Vou jogar esse machadinho fora E eu vou fazer Picareta Picareta, ó Vou fazer logo duas picareta aqui Beleza? Show de bola Já começo a farmar as paradas Tudo aqui, ó Tomo sem espaço aqui, ó O que eu vou fazer aqui, ó Vou jogar fora essa parada aqui, ó Que eu não quero Eu quero Eu quero farmar as paradas, tá? Quero farmar as paradas aqui, ó Nem gastei muita Muita coisa aqui, beleza? Duas picaretazinhas aqui, ó Show Vamos botar naqueles picareta aqui, ó Pedra aqui, ó Como eu tenho bastante coisa ali Eu já abro espaço Que eu vou inventar aqui Pra gente poder ir farmando Violentamente, tá? Violentamente aí, ó Uma Duas Três Ué, já tinha batido ali Será? Uma Duas Três Quatro Cinco Tá vendo aí? Vocês conseguem o XP aí Assim que o XP Nesse zumbi fraquinho aí A gente consegue Cinquenta também Então na pedreira Você consegue mais XP Do que na floresta, tá? Essa é uma dica Que eu passo pra vocês aí, beleza? Vou deixar o vídeo rolando aqui Eu espero que vocês tenham entendido aí É um vídeo muito simples Mas que vai ajudar você Que tá começando Até você mesmo Que é mediano no jogo, tá? Ó Chegou Tem até um gordão ali, ó Vem um gordão ali Que não costuma vir Tem aqui na pedreira aqui Vamos lá Deixa ele pular ali Não tem de boa aqui, ó Você pega Fica ligeiro aqui E vai comendo aqui A paradinha aqui, ó Come aí A paradinha Completou cem por cento aí Show de bola Beleza Vai farmando aí Tranquilamente Então um abração Galera Fui Fui E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.